Oi, boa tarde. Eu sou a Cida aqui do Sítio Talismã, perto da Serra da Canastra, em São Roque de Minas. E aqui é o Cida Talismã, faz queijo, faz doce, a gente trabalha com queijo, doce. E eu faço também o João Deitado. Hoje eu vou apresentar pra vocês o João Deitado, a receita do João Deitado. A gente começa descascando a mandioca, lava bem. O próximo passo é ralar a mandioca, transformar ela numa massinha. Essa rala me acompanha já há muitos anos. A receita vem... Pra te falar a verdade, eu aprendi os três, foi meia sozinha. Porque o meu pai deixou a minha mãe, eu tinha oito anos e eu fui morar na casa dos outros. Aí eu aprendi sozinha, vendo os outros fazerem. Ninguém tirou tempo pra me ensinar a fazer nada. Eu vi os outros fazendo e aprendi. Agora eu vou temperar a massa do João Deitado. Eu não tenho bem a medida certinha, eu costumo colocar e experimento. Se tiver do meu agrado aí, tá bom. Colocar seis ovos. Umas duas colheres bem generosas de manteiga de leite. Uma pitadinha de sal. Vou pôr porque o queijo já tem sal. Eu vou colocar o queijo. Queijo canastra. Tem vários nomes, né? É pau a pico, João Deitado, Mané Pelado. Cada lugar é o nome. Vamos ver se tá docinho. E se não tiver, a gente coloca mais um pouquinho de açúcar. Eu posso pôr mais. Vai ser umas cinco... Pra esse tanto de massa aqui, vai ser umas cinco xícaras de açúcar. Uma colherzinha de fermento de bolo. Agora eu vou enrolar. Essa aqui é a folha da bananeira. Agora eu coloco a massa aqui. Enrolo. Tá o João Deitado pra assar. Tchau. 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 Se ela só enrolar, não empretejar, ele tá bom. Agora eu vou pedir ajuda pro Tom e me ajudar pôr os três no forno, que ele é dos braços mais fortes. É, eu fiz pão de queijo também pra aproveitar o forno, né, que eu tô fazendo João Deitado, mas é pouco. Aí, pra aproveitar a caloria, eu vou amassar um pouquinho de pão de queijo pra aproveitar o forno. Ó, os queijos é o tradicional, defumado, vinho, manjericão, manjericão mais fresco. Esse aqui é de café, alho, alecrim e tomate seco. O de café é o nosso premiado. Em 2019, a gente ganhou ouro nele em Santa Catarina. E vem muita gente aqui visitar vocês, pai? Passa bastante ali. Principalmente, tipo, mês de juros, igual que é mês de férias, né? Passa bastante gente, graças a Deus. Agora eu te convido, você vai ter que parar a câmera um pouquinho pra você experimentar os doces. Você tem a experiência de saber se é bom ou se não é, né? Que que é esse? Batata doce com coco. Batata doce com coco. Muito bom. Ó, o João deitado ficou pronto. Ele levou uns 30 minutos pra ficar pronto. Agora vamos experimentar. Vamos experimentar, gente? Ficou muito gostoso. Experimenta. Hum, que bom demais. Muito bom. Delícia. Uma delícia. Muito bom. Parabéns. Tchau de parabéns. Muito bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto